Lá vem o Palmeiras a mais de mil É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil Tira o pé no chão É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil Lá vem o Palmeiras a mais de mil É tetra da Copa do Brasil É tetra 98 Ozanhas 2012 Betinho 2015 Fernando Fraz Campeão da Copa do Brasil 2020 é nosso O maior campeão nacional A fonte deu palestra, minha torcida é autostal Lá vem o Palmeiras a mais de mil É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil Vambora quebra É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil É tetra da Copa do Brasil Lá vem o Palmeiras a mais de mil É tetra da Copa do Brasil É tetra É tetra, é tetra, é tetra É tetra da Copa do Brasil Sai da frente que lá vem o porco Sai da frente que lá vem o porco Sai da frente que lá vem o porco É campeão, hein? É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil Lá viu, bombeiras, mais de mil 98 ozeias 2012, Betinho 2015, Fernando Péz Campeão da Copa do Brasil 2020 é nosso A torcida vibra na moral É a fonte, meu palestra Minha torcida é altas, não Lá viu, bombeiras, mais de mil É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil Vambora É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil Lá viu, bombeiras, mais de mil É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil 98 ozeias 2012, Betinho 2015, Fernando Péz Campeão da Copa do Brasil 2020 é nosso O maior campeão nacional A fonte, meu palestra Minha torcida é altas, não Lá viu, bombeiras, mais de mil É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil Vambora É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil É tetra, na Copa do Brasil Lá viu, bombeiras, mais de mil É tetra, na Copa do Brasil É tetra É tetra, é tetra É tetra, na Copa do Brasil Marlongóis Obrigado por assistir.